A abordagem foi realizada a um ônibus de transporte rodoviário de passageiros de cocinza, no quilômetro 332 da BR-153, na última sexta-feira, por volta das 4 horas da tarde. O veículo tinha como origem a cidade de São Paulo e destino final Caixias, no Maranhão. No bagageiro do veículo foram localizadas caixas contendo substâncias análogas à maconha e cloridato de cocaína. Os agentes da PRF conseguiram identificar o passageiro responsável pela caixa, um venezuelano que afirmou residir no Brasil desde 2019. O homem já tem passagens pela polícia por cometer o mesmo crime de tráfico de drogas. Foi encontrada uma caixa de papelão embalada com fita de cor bege e papel alumínio que continha no seu interior 39 blocos embalados em fitas plásticas de cor vermelha, envolvendo substância análoga à maconha, com um total de 26,6 kg. Além desse material, havia ainda na caixa dois blocos embalados em fita incolor, envolvendo uma substância em pó, análoga a cloridato de cocaína, com um total de 2 kg. Diante dos fatos, o passageiro que não teve o nome divulgado foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, todo o material apreendido e o indivíduo foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil e ficarão à disposição da Justiça.